E aí galera bonita, galera pra Frentex, que está aqui no Controle 2 querendo saber mais curiosidades sobre séries e jogos favoritos. Dessa vez elas vão saber sobre a youtuber favorita de vocês. Eu não sou a série favorita, mas eu disse que eu sou legal, gente. Eu não sou a série favorita, mas eu só tomo só aquelas, não. Bom gente, hoje eu estou aqui com a Ju Poison e nós viemos conhecer um pouquinho do quarto dela, sobre o canal dela. A gente selecionou algumas perguntas que vocês fizeram através do Twitter do Controle 2. e do Facebook do Controle 2. Essa série vai acontecer uma vez por mês, então se você quer perguntar pra outros parceiros da nossa network, se você quer ter a chance de conversar com alguns, fazer algumas perguntas, você segue a gente lá, ok? Você vai passar por vários lugares, hein amiga? Você vai passar por vários lugares, é de sua chance de estar como aqui. Qual é que é? Estrelas o nome? Eu não sei, o nome do Engelho, o programa do Engelho. Vamos às perguntas. André Luiz Souza, qual é o seu jogo favorito e por quê? Hashtag AP da Poli. Eu moro com o meu pai, gente. Mamãe, mamãe não. Mamãe tá como? Deixa eu ver, acho que o meu jogo favorito da vida, assim, é The Legend of Zelda, The Legend of Time. Porque, amor... Ai, adianta! Porque é amor, assim, vou falar que toda saga The Legend of Zelda eu gosto muito, foi um jogo que, mano, eu joguei quando eu era menor, mesmo quando eu era menor eu não entendi as coisas muito bem, porque aquele inglês meio... É, aquele inglês meio que eu sei que eu tenho a quinta fazendo algo. É... Eu quero ir no time, gente, é uma masterpiece. Você não, você não explica a arte, você apenas sente a arte e eu quero ir no time, é isso. E eu amo. Lucas Moura, hashtag AP da Poison, qual foi a reação dos seus pais ao saberem dessa sua iniciativa de criar um canal no YouTube? A minha mãe, ela meio que não sabia, mas eu já tinha postado um vídeo de Minecraft na internet, eu falei, mãe, então agora eu vou... Agora é DJI mesmo, agora vai, agora é sério. Ela veio pra mim e falou assim, quando você tira o boneco, você vai jogar o videogame, agora é sério, agora eu não vou sair, é só o Ash. Eu virei. Ela virou, ela me olhou, assim, ela... Não sei, certeza. Eu falei, tenho certeza. Eu quero tentar, mas eu tinha vontade de fazer outras coisas ao mesmo tempo, não ser só YouTuber, né? Sim, muito bom o conselho. Então, eu fui fazer coisas de artes, eu trabalho, inclusive, com isso, faço freelancer, ó galera. De desenhos e tudo, contato, entre contato, tudo aí. E aí eu falei pra ela, ela falou, ah, filho, tipo, isso é feliz, é nóis. Já meu pai, ele viu assim, então, filha, e as suas contas, como foi isso? É, então, pai, difícil, né? Difícil conversar assim, né? Difícil conversar assim. Muito direto, mas, não sei, as pessoas me apoiaram bastante, assim. Natan Gonçalves, hashtag AP da Poison. O seu nome de YouTuber é baseado no personagem de Street Fighter? Deixa eu tirar a minha troca. Não é diretamente do Street Fighter, tá, gente? A Poison é um personagem de Final Fight. Depois ela foi. Inclusive, ela teve um... Acho que tem até um outro jogo de luta que não é nenhum dos dois que tem ela. Eu não sei qual que é, porque eu já tinha visto. É um desses crossovers da vida. Sim, sim. Enfim, é só depois que ela vai para o Street Fighter. Então, eu começo por aí. E não, eu não tenho uma jeromba. Não! Segundo ponto! Eu não tenho um jeromba. Ah, não tenho pênis. E não... Terceiro ponto, não, não é. Não foi por causa dela. Ela é muito gata e... Eu tenho um pênis pra ser dela. Mas não é o caso. Leonardo Nascimento Silva. Poison, por que você criou um canal no YouTube? Fazia lives na Twitch TV. E sempre falavam, ah, grava e põe no canal. Eu não tinha um canal pra gravar e colocar. É o caminho que muitos streamers estão fazendo hoje. É sair do stream e ir pro YouTube. Eu gravei e acho que na mesma época teve um convite do Montalvão e do Vector pra participar da série da Lenda dos Campeões. E foi isso. Aí eu fui convidada e falei, bom, já tinha essa coisa da live, de eu querer fazer os vídeos pra gravar o negócio da live e passar pra lá. E aí teve o convite da Lenda dos Campeões e... Bruno Freitas, Poison, o que você achou em geral dos resultados do The Game Awards 2015? Foram justos os vencedores? Que era uma desmoção! Não, não tá, ele é muito... Mas se viram o nosso vídeo, eu acho que você e o Alan acertaram todos. Eu errei a maioria, porque eu acreditava muito em Metal Gear, mas eu acreditei em você! Eu errei em um que eu fiquei muito surpresa, que foi o esporte do ano, mano. Não foi League of Legends, eu achei que ia ganhar por popularidade. Foi CS, mano. Tudo bem, mas The Witcher deixou ela muito feliz, com certeza. Torix, arroba, leão cacheado. Se você tivesse apenas um dia de vida, o que iria fazer antes de morrer? Arroba, chupoison, hashtag, apena coisa. Caralho, piada. Pior pergunta. Gente, você quer saber a verdade? Você quer saber a realidade? Eu vou responder. Eu não ia fazer nada. Eu também. Você ia deitar e você ia chorar muito, porque você ia morrer. Você ia ficar numa crise de pânico, depressão e ansiedade. Porque o que você vai fazer? Você vai morrer. Você vai morrer. O que eu ia fazer, caralho? Amanhã não tem todas as coisas, fodeu. Gente, eu ia planejar meu funeral, era isso que eu ia fazer. Não, eu provavelmente ia, tipo, pegar minha família, meus gatos, meu namorado, pôr tudo dentro de um quarto. E falam, todo mundo morre junto, pronto. Eu tô tão louco, que eu não ia fazer. Eu não ia se pular de paraquedas, pular de bug jump. Eu ia comer pra caralho também. Pode ser. Eu vou comer as minhas comidas, por favor. Todas elas. Sushi até sair pelo pulpo. Lorenzo Gatita. É biscoito ou bolacha? É divisória de águas. Essa pergunta é de extremizados. Essa pergunta, gente. Pra mim, bolacha tem recheio, biscoito não tem recheio. Concorda. Nossa, pronto. Fechou, gente. Acabou. Acabou, galera. É isso aí. Joa Natalino, arroba Dr. Panda. Você é ruiva natural? Beijos de luz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não sou, galera. Eu sou pintada. Arroba Lelo Fiego. Se você pudesse assistir só uma série pro resto da sua vida, qual seria? Eita, cuzão. Provavelmente... How to get away with my girl. Eu comecei a ver boa mesmo, gente. Porque é muita tensão e é muito boa. Sério. Muito boa. Pedro Bastos, arroba Lulo, underline Molusco. Gosta mais de fazer live ou vídeos normais? Existem vídeos normais, gente? Eu sou sem vídeos anormais que eu gravo na internet. Mas... Eu sou sem vídeos doentes. Mas eu acho que lives. Eu gosto de ter essa interação com vocês e falar. E tipo, e aí, galera? E você me responde. Eu tô ficando válido. Você não fala só, e aí, galera? E a câmera tá ali e você tá tipo... Hum... João Henrique, arroba João H224. Pera! Eu provavelmente assistiria Supernatural. Por que Poison? Então... Aí o negócio fica complicado. Eu tava na... No colegial, eu acho. E eu tive esse apelido por nenhum motivo. Não, não teve um motivo. Só foi. E aí eu comecei a jogar. E eu fiquei bem conhecida naquele jogo. E aí quando eu mudei pro League of Legends, não cabia. Eu tinha um time e não cabia a tag do time. Poison Chan, que era meu nick. Aí virou só Poison. E as pessoas começaram a gravar só Poison. Só Poison era até mais fácil que Poison Chan. Tipo, Poison. Lelofian, de novo você, amigo. Se você pudesse virar um personagem, qual seria? Essa é pior do que a de morrer, mano. Essa é pior. Eu sei qual eu viraria. Eu sei porque é uma personagem muito parecida comigo. Mano, pera. Tem que pensar agora. Eu viraria Rosette de Chrono Crusade do anime. Ela parece muito comigo. Ela é muito parecida comigo. Ela é muito parecida comigo. Sério, vejam esse anime. Aí vocês vão falar, caramba. Aí vocês não entenderam o que eu tô falando. Assim, eu acho que tem duas personagens. Que você fundiria, faria um bebê e seria você. Seria eu. A Saber. A Saber é muito boa. Eu acho que eu sou muito a Saber em um dos aspectos. Ela tá se fudendo e eu tô lá. Eu sou a Saber Nero, do Fate Extra. E acho que o segundo personagem que eu seria... Com certeza, eu seria o Quilua. Nossa, mano. Sou eu. Sério, eu sou o Quilua, gente. Eu sou tipo... Com uma vagina. O cara que você pode pra cuidar dos amigos, tá ligado? Bom, gente. Essa foi a Poison. O canal dela é incrível. Vocês acessem e se inscrevam. Pode clicar nela. Pode ver aqui na descrição. A gente espera que você tenha gostado de saber um pouco mais da vida dela. Porque ela é incrível. E vamos fazer com mais youtubers. Diz aí qual é o próximo youtuber que você quer que eu invada a casa. Que eu mostro um pouquinho do quarto pra vocês. É isso aí, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.